E lá vem a terceira semana do Templo da Quarespa Estamos nos aproximando da grande solenidade da Páscoa É a maior da Igreja, a ressurreição do Senhor da Igreja de Cristo O Messias, tão esperado, aguardado Antes um pouquinho, os irmãos que estão aí pela praxe Tem alguns lugares aqui na frente, se quiserem, fiquem à vontade, podem sentar Meus caros Quando nós ouvimos a profecia de Ziquiel O Luiz Fernando também cantou no início Quando eu manifestar em vós a minha santidade Vós eu direi Derramarei sobre vós água pura E ficareis limpos de toda a iniquidade Quando nós participamos do Santo Sacramento do Batismo Este ano nós teremos aqueles que vão fazer a primeira Eucaristia Outros que serão prismados E diz a eles Se vocês acharem por bem Vocês podem conversar Mas por uma vida pastoral Dos cuidados do pastor que é Jesus Mas os nossos pecados pelo Santo Batismo Serão todos perdoados E você Começará uma vida nova Em Cristo Derramarei sobre vós Água pura E ficareis limpos De toda a iniquidade E nós nos perguntamos É só isso? Não Eu vos darei um Espírito novo Diz o Senhor A partir daquele momento Do Santo Batismo Nós que éramos E continuaremos sendo Membros de um lar Passaremos a ser Membros da Igreja de Cristo Nós não teremos condições De dizer a minha Igreja Mas nós falaremos como o Espírito que é A Igreja de Cristo Do qual nós somos membros E nós nascemos em Cristo Fomos regenerados em Cristo Batizados em Cristo Porque a santidade de Deus Nos alcança Esse Santo Batismo Abre as portas Para que você possa Edificar A casa Que você pensou Para a sua futura família E pelo Sacramento do Matrimônio Fazê-la Acontecer O lar O lar É onde nós respiramos O ar Dos eleitos de Deus É o lugar Que nos abriga Mas que está totalmente Iluminado pelo Espírito do Senhor Naquele lugar Habitam Os filhos Que nasceram Da fruta Batismal Da água Criatura de Deus Que agora abençoada Fez de nós Homens e mulheres Pecadores Perdoados Por isso Meus caros irmãos Que o apóstolo Paulo A comunidade De Roma Ele diz Olha Nós todos Estamos justificados Pela fé Nós estamos Em paz Porque quem nos ofereceu É aquele que é a paz O Senhor Jesus Cristo Pelo qual Nós temos acesso Chegamos a Deus Por meio de Jesus A esta fé É uma graça Que permanece conosco E nós nos gloriamos Apoiados Em uma única esperança A esperança Que não nos engana Que é Cristo Jesus Essa esperança É o amor De Deus Derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi Nós pedimos No dia do batismo E encaricidamente Que os santos De Deus As santas Intercedam Para que você Que é adulto Nós que somos Cristãos E vamos levar Para a Bia Batismal Um dos nossos filhos Que será membro Da igreja de Cristo Que desça Sobre esta criança A graça Do Santo Espírito E que faça Desta criança Uma obra nova E que esta criança Esteja apta A ser E receber Em qualquer Tempo Da graça De Deus Aquele convite Bendito Vinde Bendito Para a casa Do Pai Se nós Assim aqui Continuamos Que o Senhor Alimente Esta é a nossa Alegria De vermos chegar A mesa Da Eucristia E ele Já na sua Idade Quase Adulta Diga Eu aceito O Espírito Santo Porque eu fui Lavado De toda Minha iniquidade Pela bênção Da água Sagrada Que é o Santo Batismo Eu tenho Em mim A Santidade De Deus Por isso Eu quero E necessito Que o Espírito De Deus Continue A me conduzir Daí vem o Sacramento Da Crisma Que vai Nos levando Nos conduzindo Vai nos dando A graça De servir E nós somos Ungidos Por o Santo Óleo Do Santo Crisma Por isso O Apóstolo Diz Quando Ainda Eram Fracos Cristo Morreu Por nós Morreu Pelos Índios No tempo Determinado Daí ele faz Quase Que uma Interrogação Lembrando-nos Dificilmente Alguém Morre Por quem Não É justo Até nós Falamos assim Se aquele Homem Que era Mulher Se eles Fossem Bons Talvez Nós Ajudarmos Nós Não vamos Ajudarmos Nós Não vamos Perdoarmos Nós Não vamos Fazer isto E aquilo Porque Eles Ele Ela Não Correspondem Aquilo Que nós Queremos Fazer Nós Queremos Fazer O bem Mas Desde que Corresponda O bem Que nós Vamos Fazer O Apóstolo Diz Por um Homem Bom Talvez Alguém Tivesse A coragem De morrer Mas Deus Prova-se O seu amor Para todos E o seu filho Jesus Jesus Cristo Nosso Senhor Morreu Por nós Quando Éramos Ainda Pecadores Não Éramos Bons Assim mesmo O Senhor Se entregou Por nós Meus caros Nós Ficamos Com essa semana Da Samaritana A mulher Que morava Na Samaria Que estava Com sede Mas Ela nunca Pensou Que Aquele Que iria Saciar A sua sede De forma Completa Iria Convidá-la Para Oferecer A ele A A Vocês Ouviram Que Essa Mulher Ainda Não tem O discernimento Do Espírito Mas Da maneira Que O Senhor Jesus Vai Se revelando Vai Se mostrando A Samaritana Ela Vai Aderindo Por isso Que no começo Ela diz Veja Que o Senhor É um Profeta Para Muitos Também Para De Deus Jesus É um Grande Profeta Um Profeta Por excelência Mas Não é Porque Nós O conhecemos O Salvador O Redentor O Ungido De Deus O Cristo Por isso Que ela Diz Nós Estamos Esperando O Cristo Aquele Que Vem O Messias Jesus Vai Dizer Iliatamente Sou Eu E Daí Nós Encontramos Começamos A Entender Que Esse Ser Que Jesus Ali Faz Com Que a Mulher Liga A Os Outros E Os Outros Começam Chegar E Aceitar Jesus Como De Fato Ele É E Eles Pedem Imediatamente Vocês Estão Lembrados Domingo Passado Quando Pedro Percebeu A Santidário Grande A Vida De Diário Dele E João Disse Olha Senhor Vamos Fazer Três Tendas Que Vamos Permanecer Aqui Hoje Eles Disseram Olha Fica Conosco Quanto Mais Tempo For Possível Fica Conosco E Jesus Ficou Dois Dias Como Samaritanos Jesus Roubeu Uma Antiga Queixa Entre os Dois Povos Eu Não estou Aqui Para tratar De Coisas Dos Passados Não Estou Aqui Para Conversar Sobre O Que Nos Divide Mas Estou Aqui Para Uni-los Aquele Que Quer Salvá-los Sempre Tenha Esta Cusca Em você As Vezes Nós Somos Obrigados A Esperar Anos E Anos Mas Nós Temos A Única Finalidade Nunca Dividir Ninguém Não Desuni-los Mas Uni-los Em Cristo E Peça Ao Senhor Jesus Que A Caridade A Penitência Na Sua Humildade Do Jeito De Você Viver A Cada Dia Generoso Para Você Para Com Os Irmãos Mas A Finalidade É Unir-los Para Que Todos Nós Tenhamos A Graça De Sermos Saciados Pela Água Viva Que É Jesus Nosso Senhor E Daí Meus Caros Versante Do Texto Nós Já Sabemos O Pai Quer Verdadeiros Adoradores Homens Mulheres Que Adoram O Senhor Mas Que São Capazes De Viver O Amor Desta Adoração Com Seus Próprios Irmãos Isso Acuarece Que Nos Oferece Que Você Viva Feliz Nesta Semana Diga Jesus Senhor Todos Os Dias Eu Necessito Eu Preciso Desta Água Viva Que Vigora As Minhas Forças E Dá Paz Ao Meu Coração Nós Vos Adoramos Senhor Jesus Cristo E Vos Bendizemos Viva 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 Viva